A Comissão Especial da Câmara que analisa a proposta de reforma da Previdência vai chegando à reta final dos trabalhos. O convidado de amanhã será o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, que encerra a fase de audiências públicas da comissão. Mas nesta quarta-feira foi a vez dos deputados ouvirem o nome da oposição. Márcio Poshman tem pós-doutorado em Economia e é uma referência quando esse é o assunto. Ele foi o convidado da Comissão da Reforma da Previdência. Demografia, para ele, não é o problema. O problema não é necessariamente a questão demográfica. Podemos dizer que é o problema e operar, focá-lo, mas nós não vamos resolver. Porque isso é uma consequência, a causa que nós estamos vivendo é que o país não tem crescimento econômico. Sem crescimento econômico, não teremos condições de dar suporte a uma sociedade civilizada, uma sociedade para todos os brasileiros. E cada vez vamos utilizar aquela velha chavão de que o povo brasileiro não cabe no orçamento, o povo não cabe no Estado. A arrecadação pode cair. Corre o risco de nós termos um crescimento em cerca de 15% da força de trabalho. O que significa dizer alguma coisa em torno de 12 a 13 milhões de pessoas que passarão a buscar no mercado de trabalho aquilo que não tenderão a receber do ponto de vista do benefício. Isso significa dizer mais pessoas disputando as mesmas vagas. Mais pessoas disputando as mesmas vagas resulta em queda na taxa de salários. A queda na taxa de salário repercute na contribuição da Previdência. E aquilo que nós queremos enfrentar, que é a perda de receita da Previdência, pode acelerar ainda mais. Estimamos que, nesse sentido, a Previdência pode perder entre 7% a 9% de sua arrecadação. Isso pode destruir o circuito de comercialização local, que, de certa maneira, ganhou impulso e permitiu que, nos anos 90 e 2000, nós tivéssemos uma outra dinâmica no Brasil. Praticamente 40% da economia hoje depende do gasto social. Se nós queremos sair da recessão, queremos voltar a ter crescimento sustentável, o corte do gasto social não vai ajudar. Pelo contrário. Modelo em risco. O mundo vive uma situação que é de regressão, de aumento à desigualdade, aumento à pobreza, do desemprego. E nós criamos um modelo relativamente muito importante, que foi um modelo de combinar democracia, crescimento econômico com distribuição de renda. E é isso, de certa maneira, que está ameaçado. Vale reparar, essa audiência teve um solado, com um nome e indicado pela oposição. Faz parte das regras não escritas da política que um ministro não debate com o convidado. Por isso, nós tivemos só esse nome. Porque, nesta quinta-feira, será a vez de ouvir o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Só depois disso, vai ser possível comparar o que cada um dos dois disse. A gente pode refletir e cobrar, mas cabe ao deputado decidir. E esse momento está cada vez mais próximo. A audiência com o ministro vai marcar o fim da série de debates na Comissão Especial da Reforma da Previdência. Na sequência, vem o relatório e, então, a votação.